Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Meus amigos, eu estou até impressionado com o que Deus está fazendo Hoje nós vamos ver na novela da Real Uma mulher em Porto Alegre não podia segurar Nenenzinho, nenenzinho, sei lá, criancinha Porque tinha que já estar sempre o braço O doutor disse que esse mal não tinha cura E Jesus curou E Deus está fazendo algo Eu peguei aqui agora uns testemunhos Entre tantos que vêm do mundo inteiro Isso aqui veio só pelo O Facebook nosso Aqui, essa é da Colômbia Lhe agradeço por pôr um caminho De pessoas Por Deus, a Deus por a sua vida Por colocar no caminho Pessoas como você Graças e bênçãos Doutor, o Senhor me salvou e me libertou Ore por mim Graças a Deus e sua misericórdia que é infinita Sou um outro homem Que o Senhor me ilumine com sua sabedoria Bom, vai pedindo Outra escreveu Ao ler a sua mensagem publicada no Facebook em espanhol Às oito horas da noite Decidi que ela escreveu Doutor, graças a esta mensagem Até em espanhol tem que O pessoal não foi mal comigo Fiquei até traduzido, né? E meu espanhol é um pouquinho Do que o português E olha que amanhã estou pregando na Argentina Coitados argentinos lá Tem que escutar Me enviei para entender A palavra do Senhor Me sinto feliz, minhas forças Cristina Essa acho que vive nos Estados Unidos É um prazer Tener comunicação com esse servo de Deus E muito tempo que sigo sua mensagem De orações É uma benção para mim Tenho aprendido a orar E peço mais orações Pelo meu lar e meus filhos Para que todos conheçam o caminho do Senhor Suas palavras são mais do que Sustento com Cristo Suas mensagens são bênçãos para mim E tal, tal E nos escreveu contando seu testemunho Assistindo o programa do doutor Soares Recebi saúde Me doia todo o pescoço Era muita dor E eu fui curada Sempre escuto suas mensagens Essa aqui vem da Venezuela Para mim é uma honra Patrocinar Olha lá que está um lugar perigoso Coitado Na miséria tremenda A mulher continua patrocinando Sinto que sai de meu coração Não esperava obter tantos benefícios Que além da felicidade profunda Que é a de ajudar Na realidade vejo seu programa pela televisão E quero colaborar um pouco com essa grande obra Não sabe que tenho aprendido E tenho mudado a minha vida Por escutar essa palavra Somado a isso seu programa O Show da Fé Me tem super ajudado E sinto que através de uma palavra Recebi uma benção De cura na minha coluna vertebral Aliás Quando fazia A minha tese de doutorado Fui ajudado E aconselhado por você Por meio de sua equipe E coisa que não posso esquecer Nem quero esquecer Porque eu pedi Que me indicasse A maneira de realizar O patrocínio E na medida que pudesse As forças de Deus me ajudasse E isso eu consegui Meus respeitos E depois vai mais aqui Quer dizer Vou pedir o pessoal Para quando mandar Mandar traduzido Que é enjoado assim Você tem que pensar Numa língua e falar na outra E você não fala a língua bem Aí enrola tudo Mas a fé nós falamos bem Vamos lá para 2 Reis Capítulo 7 Capítulo 6 Melhor dizendo Nós temos aqui Uma coisa muito certa Eu já tenho falado Desse assunto Algumas vezes É o seguinte O rei da Síria Queria acabar Com o reino do norte Chamado Israel Samaria E ele estava Quebrando a cara Porque todas as vezes Que ele mandava O exército dele invadir O profeta Eliseu Escutava lá em Jerusalém 300 quilômetros de distância E mandava um recado Para o rei de Samaria Não vá para tal lugar Que ali está o rei da Síria O rei passava E dava uma derrota neles Ia, ia, ia Aí o rei da Síria Um dia ficou chateado E disse Nós temos um traidor Aqui um quinta coluna Porque a gente fala Aqui só entre nós generais Como é que o rei de Israel sabe? Não deve saber Ah Mas lá tem um profeta Homem de Deus Que sabe de tudo E aí Ele manda o recado Para o rei de Israel Ah é? Olha a estúpida decisão Do rei da Síria Aqui Onde é que está? Onde é que está? Está aqui no capítulo 6 Desculpa se eu falei diferente E diz assim O rei da Síria disse É capítulo 6, 13 Segundo reis Capítulo 6, 13 E ele disse Vai e vê Onde ele está Profeta Para que o envie E manda trazê-lo E fizeram-lhe saber Dizendo Eis que está em Dotã Ora Mas se ele Ouvia tudo Já ouviu essa notícia Ele tinha que fazer Ninguém vai falar nada Escrevia então No chão Vai e vê Mas falou O Eliseu já sabia E quando Eliseu sabia O que que ele fazia? O que nós devemos fazer Que às vezes não fazemos Deus nos mostra Que o mal está chegando E nós nem sequer oramos Ou se oramos Não cremos Orar sem crer É melhor não orar Porque não vai acontecer nada Você perdeu a oportunidade De resolver a situação Então quando vamos orar Seja o problema qual for Vamos orar crendo Acreditando E Deus vai dar vitória Aí o Mas o pessoal foi Então enviou para lá Versículo 14 Cavalos E carros E um grande exército Para prender um homem só Os quais vieram de noite E cercaram a cidade O homem estava desesperado Eu quero Todo exército vai Eu quero esse homem Que prejo de qualquer jeito E cercaram a cidade Chegaram de noite E cercaram a cidade Onde Eliseu está Que se chamava Dotã E um moço Do homem de Deus O evangelista Se levantou muito cedo E saiu E eis que um exército Tinha cercado a cidade Com carros e cavalos Então o seu moço Lhe disse Ai meu senhor Que faremos Falou com Eliseu Olha o que Que a pessoa Que ora a Deus E confia Isso aqui é um exemplo Para nós E ele disse Não temas Porque mais São os que estão Conosco Do que estão Com eles E o rapaz Devia estar tremendo De medo lá Porque ele viu A multidão de exército Carros de combate Tração animal Lógico Cavalos Soldados Uma multidão Só por causa Do Eliseu E o Eliseu Deve ter comentado Com ele Coitado Rei da Síria Está comentando Vai mandar me pegar Já vou falar com Deus Deus vai abrir a porta Aí quando ele falou Isso ele disse Não temas Porque mais são os que Estão conosco Do que estão com ele Você está com medo Do mal que está ali Afrigindo Que está tocando em você Não tenha medo Muito maior É o exército De Deus Do seu lado Do que do inimigo Pessoal Você precisa só Orar a Deus É isso que Deus Está falando Para nós Por que ele Estou Isso aqui Só para nós Sabermos De uma façanha De fé Que Eliseu Teve Para a gente Imitar Orar Buscar E depois Crer E enfrentar O mal Aparentemente Não tinha jeito E o rapaz Estava ali tremendo E orou Eliseu E disse Senhor Peço-te Que lhe abra os olhos Para que veja E o Senhor Abriu os olhos Do moço E viu E eis que o monte Estava cheio De carros De cavalos E carros de fogo Ao redor de Eliseu E veio morar No monte lá Aí quando ele orou Ele só tinha visto Soldado inimigo Aí viu carros De fogo E soldados E cavalos ali De fogo Ao redor de Eliseu Isso é o poder de Deus Meu irmão Deus é um fogo Consumidor Os anjos dele Faz eles Labaredos de fogo E quando ele Manda a benção Para você É uma fagulha De fogo Que vem E faz a obra E quando você Cria Nunca mais Aquele inimigo Se levanta Para poder oprimi-lo É Esse é o Deus Que nós temos Temos que orar Buscar Para ter essa fé Mas calmamente O Eliseu ora Orou Eliseu E disse Senhor Peço-te que lhe abra os olhos Para que veja E o Senhor Abriu os olhos do moço E viu Eis que o monte Estava cheio de cavalos E carros de fogo Ao redor de Eliseu E como desceram a ele Aí vieram Ao Eliseu O O exército da Síria E como desceram a ele O exército veio Eliseu orou O Senhor E disse Fere Peço-te Essa gente De cegueira E feriu A de cegueira Conforme a palavra De Eliseu Não ficou um sírio Um soldado Do soldado Ao general Que não ficasse cego Aí Todo mundo ali Que desespero Não brinca com Deus Não Deus é poderoso Ele é capaz De fazer isso hoje Ué Por que ele colocou Isso na Bíblia Só para a gente ficar Fazer igual O mau pai Mostra o doce Para a criança Dá Vou dar não Vem cá Na loja Vamos lá ver Olha quanto doce Gostou Rapaz Compra esse Não compra nada Vamos embora Não faz com a criança Não é pessoal Vai tirar o doce Da boca da criança Então Eliseu orou E Deus Segou todos eles Ficaram cegos E o que que Eliseu fez com ele Pegou um chicote Não Então Eliseu lhes disse Não é este o caminho Mas Eliseu chegou O prédio e falou Nem é esta a cidade Segui-me E guia-vos-ei Ao homem que buscais E os guiou A Samaria Que visão bonita O homem de Deus Vem cá Então vem Agarra um no outro Para você não tropeçarem O caminho é largo Dá para todo mundo Olha aí Olha aí Vai cair no buraco Vem cá Vou levar os seis homens Vai levando Vai levando Quanto tempo levou A gente não sabe Eu não sei quanto tempo É de Dotã A Samaria Mas foi um tempo Foi um tempo considerável Ainda mais Que estava todo mundo cego Não podia andar depressa E os cavalos Nem sei o que fizeram Dos cavalos Sei que levou todo mundo Aquela multidão de cego Todo mundo cego E o que que ocorreu Olha como é Como o homem de Deus Às vezes é ousado Então Eliseu lhes disse Não é este o caminho Nem é esta a cidade Segui-me E guiar-vos-ei Ao homem que buscais E os guiou A Samaria E sucedeu o que Chegando eles A Samaria Disse Eliseu Ó Senhor Abre a este os olhos Para que vejam E o Senhor lhes abriu Os olhos Para que vissem E eis que estavam No meio de Samaria Mas ele deve ter dito Para o rei lá Estou lhe trazendo um presente Prepara o seu exército E quando o rei de Saia Os viu Disse Eliseu Felizusei Felizusei meu pai Mas ele lhe disse Mas ele disse Não os ferirás Feririas tu Os que tomassem Prisioneiros Com a tua espada E com o teu arco Não se faz isso Põe-lhes diante Pão e água Para que comem Bebam E se vão Para o seu Senhor Aí fizeram Um banquete Grande E todos os círios Lá derrotados E já tinha tomado As armas dele Na hora Estava todo mundo cego Fez o trabalho bonito E apresentou-lhes Um grande banquete Comeram e beberam E os despediu E foram para o seu Senhor E qual o resultado? O resultado É o melhor O melhor possível E não entraram Mais tropa dos sírios Na terra de Israel Acabou Acabou Estavam sempre Querendo destruir a nação Tomaram a lição Chegaram tão envergonhados Lá em Damasco O rei deve ter ficado Violento Mas cadê o homem? Cadê o homem? Rei Espera um pouquinho Mais um pouquinho A gente não estava mais vivo O que que houve? Ele contou toda a história Aí o rei disse Vamos deixar esse povo em paz Meu mãozinho É preciso uma obra de Deus Para você ser livre Mas não é uma obra Que você fica inventando Não Aquela que você aprende Na palavra de Deus Tem que ter intimidade Com a escritura Aquilo que Deus revela a você Que você ora E Deus confirma Aí aquela doença Que de vez em quando Vem e ataca Aqueles prejuízos Que estão acontecendo Missionário Todo carro eu bato É quando eu vou melhorando Cai um filho doente Cai uma filha doente Eu fico doente A mulher fica doente O marido fica doente Por aí afora vai Vai parar isso aqui Quando é obra de Deus O segredo aqui É deixar Deus operar Mas tem que começar Desde o Eliseu Que quando o rapaz Viu Ficou desesperado Diz Calma meu filho Maior é que está do nosso lado Que está no inimigo A coisa tem que ser feita Sempre pela fé Quando é feita pela fé Deus dirige E nós chegamos Onde nós precisamos Poxa missionário Eu abro um comércio Eu estou indo bem Mas não é que os invejosos Vêm e abrem vários comércios Ali do lado Tem um caso no Rio Em Marechão Erma Aconteceu há uns 5 anos O homem contou para mim Mas eu ri muito Ele disse Missionário O Rio é muito quente Principalmente no verão E eu tinha lá Uma loja de gelo seco As pessoas compravam Porque precisavam fazer festa E tal E vivia disso De repente O que aconteceu Eu sou servo de Deus Eu financio Sou patrocinador Financiado de Deus Eu tenho prazer De ser servo de Deus Um cidadão Apareceu com uma carreta Toda bonita De gelo seco E colocou lá na rua E o preço É mais barato Que o meu O pessoal já chegou E disse assim O senhor vai falir agora? Não Eu tenho Deus do meu lado Deixa o moço vender Está precisando Que Deus abençoe ele Eu não sei o que aconteceu O homem foi embora Mas quando ele veio ali Despertou no povo Um negócio de gelo Eu estou vendendo Quase o dobro Que eu vendia antes agora Meu preço é o mesmo Não fiz concorrência Faça exatamente Deus me deu a benção E se ele não fosse Abre de Deus Pagasse um fiscal ali Um policial Um bandido Sei lá mais o que Para dar um susto Para essa daqui Porque essa daqui É a minha praça Assim está aprendendo Muita gente fazer isso Poxa missionário Estou aprendendo Dessa palavra Porque é só eu começar A prosperar Os invejosos aparecem Às vezes ele aparece Como propagandista Você não entende Fica com raiva E Deus não pode Usá-los como propagandista O outro foi lá Só para poder Fazer a loja dele Faturar quase o dobro Nunca mais Os cílios voltaram a Israel Deixa eu fazer oração Com você Pai Muito obrigado O senhor é muito lindo Pai Nós temos em ti Ó Deus Aquele que resolve Os nossos problemas E Deus Eu una a minha fé Com a fé De todo esse povo Agora E eu te peço Dá paciência A essa pessoa Para aprender A te servir E não só Se servir De ti Para encontrar Na tua palavra O caminho Da grande virada Que vai ocorrer Na vida de cada um Pai Pai O senhor Quer nos abençoar O senhor Quer fazer Dos nossos Sapateiros Pessoas de sucesso Os nossos Alfaiatos Pessoas de sucesso Os nossos Médicos Advogados Deus profissionais de sucesso Que os nossos empresários Cresçam Eterna Pois eu agora Abençoo Todas as pessoas Eu proíbo O diabo De tocar nelas Eu repreendo Essa força maligna E eu digo Sai desta vida Vai embora Agora Não oprima mais Em nome de Jesus E você diz Amém Eu creio Oh glória a Deus Fernandes Lima Vem cá Homem de Deus Pode aplaudir A Jesus Fernandes Tudo bem amigo Só alegria O que nós vamos cantar agora De canção alegre Comigo Deus está Eu estava ali lembrando Que quando o senhor Fez essa música Eu estava Nas atividades físicas E aí o senhor Deus está comigo Aí surgiu a música O senhor me falou Um pedacinho disso Mas não com muitos detalhes O senhor lembra disso aí Eu dei uma bronca Na moça da internet Eu esqueço a música Eu peguei Fiquei gravando Mas eu esqueci Que eu não estava gravando Na câmera Eu estava no WhatsApp No periscope E ela assistindo lá Pegou e já soltou Deu um pouquinho Isso mesmo missionário Eu todo soa lá Deus está comigo Comigo Fui menina Não faz um negócio desse Tira esse negócio daí Começou missionário Bravo Estou gostando Então vamos cantar Com alegria Comigo Deus está Estava com Eliseu Estava com Eliseu Sempre Que sucessão de coisas Abra os olhos do jovem Deus abriu Põe cegueira nos sírios Colocou Abra os olhos do sírio Deus abriu Meu irmão Deus faz tantas vezes Quanto nós orarmos Eliseu não era um privilegiado Eliseu era um servo Em serviço Seja um médico Seja um profissional liberal Seja um sapateiro Um cristão Em serviço Aí você pede Deus faz Pede aqui Deus faz Deus faz Sem nada Eu fico pensando Naquele desfile Naquela estrada O pessoal não aguentava Todo mundo Vem Vem Vocês estão no caminho certo Vou levar lá Vamos lá Quando eu for lá Eu vou ver se eu consigo Medir a distância De Dotan Até Samaria Para ver Porque a pé Meu irmãozinho Olha E há um cego Você sabe Que não pode andar muito Um exército sério Não anda rápido Vamos dizer que fosse um quilômetro só Já seria um tempo Dez quilômetros Meu Deus Dez quilômetros A pé Você vai gastar uns Quarenta, cinquenta minutos Andando bem Andando bem Não é fácil andar Dez quilômetros Mas cego Vai gastar Três vezes mais Eu não sei quanto Mas que Deus foi glorificado Foi E Deus quer ser glorificado Na sua vida Vamos ficar de pé Que essa música é gostosa Ô meu irmão Vamos mudar um pouquinho agora Que depois vem a oração da fé aí Vamos mudar para Jesus Uma linda salva de palmas Olá gente Olha para o irmão E assim Ô meu irmão Diga Deus está contigo Ele está conosco Diga Ô glória É gente Esse Deus é tremendo Meu irmão Ó aqui ó Deus está comigo Comigo Deus está Deus está comigo Comigo Deus está Deus está comigo Comigo Deus está Ele está comigo Para me abençoar Aí ó Deus está contigo Contigo Deus está Olha aí ó Olha aí ó Deus está conosco Conosco Deus está Deus está conosco Conosco Deus está Deus está conosco Para nos abençoar Deus na tua casa Vai mora aí ó Vai morar Deus na tua casa Vai morar Deus na tua casa Para te abençoar Deus na tua vida Deus na tua vida Deus na tua vida Só pra te abençoar Deus na nossa vida Deus na nossa vida Deus na nossa vida Deus na nossa vida Para nos abençoar Deus na nossa vida O diabo não tem lugar O diabo não tem lugar Com Deus na tua vida O pecado sairá Com Deus na nossa vida A doença sumirá Glória Glória a Deus Aleluia Irmãozinhos Sentem por favor Em nome de Cristo Eu já vou orar com vocês Eu só queria que você visse Um pouquinho do que Deus fez Em Salvador Na grande reunião De 7 de setembro Olha Foi uma chuva tremenda E Mas Deus Mandou o povo O baiano foi com chuva Na hora Deu a sua enchiada Mas eu te chamo O pessoal Até de cá Mas parava um pouquinho E voltava aquela chuva Veja o que aconteceu lá Por favor Louvor Palavra Oração Obra de Deus Salvador Vive tudo isso Em uma só reunião A palavra Traz exortação E coloca todos Os presentes De pé Certos de que Deus Quer operar Nesta tarde Enquanto você Não se assume Lá no inferno Os demônios Estão dizendo Ele é lá É árvore De injustiça É árvore É árvore De decepção É árvore De sofrimento Essa pessoa Está faltando Para ela Aquela autoridade Que Deus Deu E que não usa E por isso Nós a destruímos Vamos mudar hoje Nós temos Que ser chamados Árvores De justiça Depois da mensagem A oração Da fé Move o coração De Deus E o anjo Das pernas Passa por ali Eu tive um acidente Eu Estou sem tornozeiro Achei a canela E o joelho Sai Quando foi isso? Tenho três anos Atrás E como é que você Chegou andando aqui hoje? Eu vim mancando Vim com dificuldade As pernas inchadas Imita como é que a senhora Vem chegando aqui Faz de conta que não foi Sempre andou assim Sempre assim? Cristina de Jesus Anda normal Cristina de Jesus? É que deu lindo Pessoal As trite e as troças No joelho Eu não podia andar Como é que a senhora andava? Estava andando Arrastando da perna Imita pra mim Como é que estava? Estava de casa Assim? É, não podia ir nem na igreja Porque eu sou da igreja Agora você vai tantas vezes Que quiser Anda normal agora Alguém tem dúvida pessoal? Esse é o nosso Deus Tive um nervo viático Que me deixou oito meses na cama Mas eu fiz Uma oração comigo lá? Não, na igreja Tirei as moletas Mas continua me doendo A perna Doía Que eu já sei Que eu estou curada aqui Agora está livre agora? Estou aqui Aqui está Até marca aqui tudo E como é que você andava? Puxa a perna sem força Então puxa sem força Faz de conta que você não foi curada Imita Imita Assim Puxa a perna Agora anda normal Que coisa linda pessoal Foi um ABC Quando foi o ABC? Foi em meio de agosto Do ano passado Do ano passado Então E você andava só nessa cadeira? Nessa cadeira Sim Ela não andava? Não andava Mas eu andava mais na cadeira Mas andava segurando as coisas também? Ela só andava Sozinha ou não andava? Não Alguém tinha que segurar você? Ela Ou na cadeira ou alguém? Ou com alguém E agora? Agora eu estou andando Então anda que nós queremos ver em nome de Jesus Olha aí pessoal Deus te curando Aqui está a cadeira da Rita Vai lá em nome de Jesus Deus vai te fortalecer dia a dia Vai crendo Em 2014 eu fiz uma cirurgia nessa perna esquerda E eu fiquei com uma dor terrível Uma dor que me alucinava dia e noite E por que você fez a cirurgia Rita? O médico disse que se eu não tirasse essa perna Eu ia ficar com trombose E de lá pra cá eu não tive mais sossego Convivendo com essa dor Eu estava ali no meio da multidão Com muita dor E a dor sumiu Então anda normal e já sumiu a dor A Rita está curada pessoal Oh glória a Deus É maravilhoso fazer parte desta obra Pois o Senhor Criador dos céus e da terra É quem nos protege E debaixo das asas dele Só coisas boas podem nos alcançar E vamos aplaudir a Jesus Agora vamos ficar em pé Para a gente receber a benção agora Você não veio receber a benção? Chegou o momento agora Meu irmão Deus faz tantas vezes Quanto a gente ora Eliseu orou Abre os olhos dele Abriu do jovem Deus agora fecha os olhos do sírio Fechou Deus agora abre os olhos do sírio Abriu Meu irmãozinho Deus tem esse ministério para nos dar Mas Jesus falou o contrário depois Falou melhor Jesus disse sim Que nós temos agora o poder De atar e desatar De abrir os olhos De fechar os olhos E vamos agora orar Para Deus destruir tudo Quanto é mal que está na sua vida Não importa se é uma dor Uma dor crônica Uma dor repentina O que tiver de mal agora Uma infecção Uma inflamação Vamos crer E depois da oração Você tome posse da benção Que o nosso Deus Ele é maravilhoso O nome dele Por que ele é maravilhoso? Porque ele faz maravilhas Curve a cabeça E feche os olhos Pai Estamos chegando agora Diante de ti Tu tens por nome Maravilhoso O Senhor deu a Eliseu A habilidade A maneira de orar Aquela certeza De que ele não deveria Temer o exército da Síria Foi muito grande De pai Foram carros Foram cavaleiros Soldados Em um número Muito gigante Mas todos eles Ó Deus Ficaram cegos Quando Eliseu pediu Depois ele os guiou Até Samaria Colocou diante Da praça principal Diante do rei Diante dos soldados De Israel E quando ele zeorou Abre os olhos O Senhor abriu os olhos E eles estavam Todos presos ali O rei até queria Feri-los Não O Senhor não está No ministério de ferir O Senhor está No ministério de curar Agora Deus Aqui se pôr Precisa ser curado O Senhor os trouxe Das mais diversas partes Vieram porque Criam em ti Vieram porque Acreditam na tua palavra Vieram ó Deus Porque estão prontos A assumir a cura Pai aqui tem gente Com dor crônica Com dor ó Deus Que só não está gritando Porque está debaixo de remédio E alguém pode estar Até debaixo de morfina Meu Deus é coisa séria Sério mesmo agora Meu Deus esse povo Precisa ser liberto Gente que tem infecção Inflamação Gente que tem pedra No cins Pedras na vesícula Pai Que tem ó Deus O pâncreas destruído Pai Reconstrói-se pâncreas Esta pessoa Precisa se livrar Agora Da diabetes Pai Pai Vem com a tua mão Que é um fogo consumidor Tu és fogo consumidor E toca nessa pessoa Os teus anjos São labaredas de fogo Pai Toca agora Essa dor do lado Que a pessoa não aguenta Nem ó Deus Virar na cama Pai Isso tem que sair agora E a causa Ah meu Deus Pode ser um tumor Ó Deus nos diz Pode ser um tumor Cancerígeno Pai Nós estamos falando Com quem tem todo o poder Com quem é maravilhoso Pode ser a cegueira A física Ou a espiritual A surdez Deus pode ser qualquer mal Eu vou usar o teu poder agora Eu ordeno que seja amarrado agora Toda obra do inimigo Eu determino agora Que seja desfeita Seja destruída E que saia Que vá embora Que bata em retirada Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré Vai saindo agora Esse mal que está nos músculos Nos ossos Nos tendões Vai saindo em qualquer órgão agora Eu estou repreendendo Eu estou ordenando agora Sai agora O caroço vai embora O pólipo vai embora O cisto vai embora O colônia de cistos Que existe no ovário Dessa irmã São pequenos Chamados policistos Policistos Mas agora Vai sair agora Esse ovário Não vai ser mais ovário Policístico não Ele vai ser um ovário livre A endometriose está saindo Eu estou mandando agora Essa irmã que está em casa Retrocendo de dor agora Creia que a unção Está entrando na senhora Lembre-se que Deus É um fogo consumidor Os anjos deles São labaredas de fogo Eles estão operando agora Está repreendido Todo mal Está destruído Todo mal Eu ordeno agora Saia desta vida agora Vai embora Vai embora paralisia Vai embora todo mal Em nome de Jesus Cristo E você diz Eu creio Senhor Deixa eu terminar Pai Agora vem abraçar Essa vida Vem aquecer Essa pessoa Pai Vem dar ânimo Para ela Vem levantá-la Fazer dela Fazer dela Uma verdadeira bênção Em o nome de Jesus E amém Amém irmãos Olha procura a dor agora Me dá só dois minutos Eu quero quatro pessoas Só de dor Que eu não tenho tempo Vai ficar muito Missionária Minha dor sumiu aqui agora E foi embora Eu estou livre Quem é que a dor sumiu Levanta a morte Ali tem o irmão O que mais Vai lá irmão Em nome de Jesus Ali tem outra Não negue fogo não Se não aconteceu Não inventa Mas se aconteceu Não minta Que é muito triste O que foi lá atrás Lá da bandeira verde O missionário Eu estava com muita dor Na perna direita Até já caí na rua E hoje eu fiquei bom Em nome de Jesus Amém glória a Deus E o irmão ali O que foi Estava sentindo fisgada Nessa parte aqui De trás E foi embora Foi embora Glória a Deus Hoje é dia dos homens Serem curados E das mulheres também Pega agora Em nome de Jesus Mas não pode ficar tímido Não pessoal Quem não conta o testemunho Está negando A operação de Deus E Deus fez obra grande Em nome de Cristo Ô missionário Eu estava com a aflição Aqui no peito Aqui Agora eu estou calmo Foi embora essa aflição Glória a Deus Quem é que estava respirando Com a aflição Até com medo Da coisa ser brava Levanta a mão Assim E conta para nós O que aconteceu Está lá atrás Vai lá Que Deus mostrou Tem mais uma pessoa só Porque eu já vou fazer agora É Dar continuidade Quem mais em nome de Jesus Tem 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 lá no finalzinho lá E levanta a mão Alguém mais Pessoal aqui Tem irmã O povo fica meio acanhado Mas isso não é de Deus não Isso é do demônio O que foi irmã? Eu estava sentindo mal Estar Tontura Estou na garganta Passou A peito do peito Amém Obrigado Lá atrás foi o que? Eu era dor no ouvido Eu estava dando aquelas pontadas Muito finas Eu estava doendo até por fora Agora graças a Deus Eu estou curada Amém Agora só para registrar Missionário Eu não vou ter tempo Para pegar Quantos foram curados No físico Agora No corpo Levanta a mão assim E diga assim Eu fui missionário Faz assim com a mão Amém Agora quem foi curado No emocional Na alma Levanta a mão assim Diga Obrigado Jesus Faz assim Glória a Deus Podem sentar E vamos a novela Da vida real Em nome de Jesus Quando eu tinha 17 anos Eu tinha dores fortes na mão direita e no braço direito Doía muito e não podia fazer muito esforço Quando ela estava estudando Também ela foi prejudicada Porque ela não podia escrever direito Com mão inchada Ou dando o braço inchado Isso incomodava ela Nessa época ela ainda não tinha filha Cristiane mostra a altura que chegava o inchaço do braço direito Por causa disso Desde o nascimento da filha Há quatro anos Ela segura a criança com dificuldades Por estar sempre com o braço engessado Muitas vezes ela andava com uma tala gessada Ela conseguia pegar minha filha com um braço só Daí o outro braço já ficava meio ruim Daí ela já fazia anos isso Difícil com a criança Difícil fazer as coisas Onze meses atrás Quando eu trabalhava Eu fazia muito esforço E eu levantava peso E eu tinha muita dor Eu trabalhava com dor Me mandaram pra rua Por causa desse motivo O médico disse que eu não teria cura Eu não conhecia Jesus antes Eu era do mundo Eu conheci Jesus através do show da fé na televisão Aí comecei a frequentar os cultos lá na sede Depois frequentei aqui no Sarandi A gente não conhecia a palavra Não conhecia a verdade A gente foi aprendendo Em janeiro de 2005 Dona Nilza se batiza E em abril Cristiane também desce as águas na Igreja da Graça O marido já era convertido Com o tempo de tanto ir na igreja O hino esculto Ouvir a palavra A gente foi Pegando a fé E levou um tempinho Não foi pra já Fomos determinando a cura Foram anos e anos Determinando Até que missionário faz uma campanha de fé Em sete bairros de Porto Alegre No dia 4 de setembro de 2017 Aí quando eu recebi a minha benção agora Quando o missionário R.R. Soares Veio aqui no Sarandi Na hora que ele orou Eu não senti mais aquela dor Saiu na hora Tendinite vai embora Ligamentos se unam novamente Em nome de Jesus Eu declaro e ordeno Sejam curados Para a glória do Pai Não foi só ela curada Muitas outras pessoas Levante os braços E faz assim Olha aí Praticamente todo mundo pessoal Jesus me curou Mais de 15 anos de sofrimento E você amiga? Fui curada de Tendinite E agora eu estava com dor no braço No braço? Qual deles? Esse No direito? Sim O que você não fazia com esse braço? Eu fazia todos os movimentos Só que eu tinha muita dor no braço Muita dor? Agora sumiu a dor? Conversamos com Cristiane Logo após a cura Senti o meu braço mais leve Estava pesado Pode mexer o braço Com o braço restaurado Cristiane pode escrever bem E está apta para qualquer trabalho Estou com roupa normal Antes eu doia para levantar o braço Torço a roupa Antes eu doia para torcer Levanto minha filha No colo Segura a filha E faz tudo normal Lava a louça Lava a roupa Caso ela Se curou No missionário No dia que o missionário Esteve aqui em Porto Alegre Determinou E hoje ela não tem mais nada Obrigada Jesus Faltava só Nós não podemos perder o que Deus tem dado para a gente Se você não sente a chamada Não estão falando com você Mas se Deus já tocou Não deixe Deus falando sozinho Hoje é o dia de você se inscrever E quem é chamado Sabe até a quantia Deus fala bem claro A pessoa entende Você vai pegar Vai preencher aqui Nome e endereço Vai destacar E vai devolver essa parte O que ficar na sua mão Precisa é o Bradesco E depositar E quando Esses dias É necessário Pessoal Nós já estamos agora Preparando para o final do mês Para poder Podemos pagar Bande Com maior tranquilidade E vamos pagar Em nome de Jesus E você que não tem um boleto Mas pode ir ao banco Nas próximas horas Então por favor Anota a nossa conta No Bradesco E leve O número da agência E da conta A nossa agência No Bradesco Tem o número de 3378-2 3378-2 E a nossa conta Tem o número de 29315-612 29315-612 Leva esses dois números E você que tem em casa Ligue para nós Para se inscrever No Rio O telefone é 0 prestadora 2121413510 Em São Paulo 0 prestadora 1131819022 Também você pode mandar Um recado Pelo WhatsApp Que a gente telefona Para você E aí nós mesmo Faremos a inscrição É 219-6858-1951 Vamos agora A primeira pergunta Por favor Missionário Qual é a melhor maneira De agradecer a Deus? É ser sincero com Deus Quer dizer Então não tem esse negócio Que eu vou criar Palavras bonitas Não pai Muito obrigado Se não fosse o senhor Aí nós devemos Compartilhar com outras pessoas Que é outra maneira De agradecer Deixa eu contar Um caso para você É um conhecido Ah eu soube Que você teve doente Pois é rapaz Você não sabe O que eu passei E tal Como é que você ficou bom? Ah Jesus me curou E foi assim Assim Desse jeito Isso faz muito efeito Para as pessoas Segunda pergunta Missionário Já que somos feitos A imagem e semelhança De Deus O porquê que há Tantas pessoas diferentes? Pois é Porque Deus queria Que ficasse diferente Já pensou Todo mundo fosse a cara Do RR Só você fosse diferente Todo mundo ia olhar Para você assustado Aí não é igual o RR E também assim Você dizia Mas eu não aguento Olhar para tanto RR Na vida aí Bom dia Deixa eu falar Vamos falar outra coisa Que agora O livro daqui Eu costumo citar Muito exemplo pessoal Mas não é bom Esse livro aqui Pessoal Agora é um exemplo pessoal Foi o livro que eu li Em 1968 Vai fazer agora 50 anos Que eu li esse livro Olha o que eu precisava Eu ia para Moscou Estudar medicina Estava no quarto livro Da língua russa Lá no Gavarit Parusky Língua russa Chama Iagavari Parusky Iagavari Parusky Eu falo russo Mas não falo não Eu falava um pouquinho Estava no quarto livro Mas está tudo aqui Se voltar a estudar Uns dois, três meses Aparece tudo É impressionante O nosso cérebro Não é pessoal Fica registrado Quer dizer Você não tem que comprar Um arquivo Igual no computador Estou precisando Aumentar aqui O meu depósito Na nuvem lá Que já está acabando Aqui não Você põe informação Contra a cura Se não ler esse livro Que aí vai entender As bases Os fundamentos O doutor Tele Osmo Foi muito usado aqui Como é que eu faço? Depois do culto Você vai aqui do lado A dona Eliana Eu quero saber do livro Curar enfermo Expulsar demônios E também Você pode adquirir Pelo telefone Ligando para o Rio 21415100 São Paulo 0 prestadora 11 31818038 O Rio é 0 prestadora 21 São Paulo é 11 0 prestadora 11 31818038 No site Essepovo.com.br E o whatsapp 21968264278 68264278 E vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário Há algum tempo Venho sentindo Fortes dores Nas pernas Fui ao médico E ele me passou Alguns remédios Mas tenho tomado A medicação E as dores Não passam Não sei mais O que fazer Além disso Peço também Que ore por meus netos Que estão procurando Emprego Mas até agora Não conseguiram nada Eles precisam De um meio Para se sustentarem E sustentarem As suas famílias Sabemos que Deus Pode abrir portas Que homem nenhum fecha Missionário Ore para que Deus Traga a cura Na minha vida E luz Para minha família Uma coisa para você Esse livro aqui Eu escrevi Como tomar posse Da benção É o resumo Dos livros Que eu aprendi E do que Deus Me ensinou pessoalmente Na palavra Se você não tem condição De adquirir Que não é caro Peça emprestado De alguém Olha eu vou falar Uma coisa até Pode até xerocar Eu não fico triste No meu caso Que você aprenda Olha e todo mundo Devia ler esse livro Como tomar posse Da benção Depois você me conta O que aconteceu Mas pode deixar Que eu vou orar Por você Vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor Eu conheci o missionário Pela televisão E aí eu trabalhava Não tinha tempo E às vezes eu tinha Muita vontade De ver o missionário E não podia E depois começou A nossa TV A gente nunca teve problemas Meu lá sempre foi um lá Abençoado Mas a nossa TV Ela traz Assim Na nossa vida espiritual Uma fortaleza É uma benção Muito grande O canal 4 Que passa ali Vários pastores Então a gente tem A oportunidade De aprender Cada dia mais Dor de cabeça Mesmo às vezes Chateada E ali você liga A nossa TV E ali o pastor Jaime Você ali ouve Faz a oração junto E daqui a pouco Você melhora É eu, meu esposo E minha filha Eles gostam Quando ele está em casa Ele assiste junto comigo Para eles também são bênção Você vê algo Se renovar na sua vida Muda completamente A vida da gente A nossa TV É extensão Do nosso ministério Nós temos 11 canais Que nós produzimos Que para nós é o melhor E a vontade É toda a casa Que instala E temos milhares de casas É ir lá E fazer uma festa Com todo mundo Porque a partir daquele dia A iluminação Vai ser grande O entendimento Vai ser violento E as pessoas Vão aprender muito Tem um canal Da Bíblia Eu vou pedir Para rodar aí Uns 3, 4 versículos Veja o que você terá 24 horas por dia Que vai do gênero Apocalipse Não tem Não tem um comercial Vai Vai o tempo todo Roda por favor E como uma veste se mudarão Mas tu és o mesmo Os teus anos Não acabarão Aí está bom já Então cada versículo Tem uma paisagem atrás E você vai lendo Vai ouvindo Vai ouvindo E acompanhando Daqui a pouquinho A sua mente muda E quanto custa Esse missionário Parece uma brincadeira O pacote graça Custa 1 real e 50 centavos Por dia 45 por mês Não tem coisa Mais barata Do que isso não É menos que um almoço Nos restaurantes Até simples O que eu faço Hoje a inscrição É provisória Preencha aqui Coloca seu telefone Melhor hora de ligar Destaque Devolva-nos Já vamos louvar a Deus Mas vamos ligar para você 2, 3, 4 dias Se você Aí você pede Toda explicação Põe diante de Deus Deus fala comigo Se não é o comissionário Está falando Não deixa eu instalar E você sentindo Sim você fala Instala Pede toda a informação E se não sentindo Não vai instalar E não tem curso nenhum Para você É condicional Isso aqui Ao toque de Deus Ao seu coração Pode pôr Que vai ser benção Você que está em casa Telefone agora Para o Rio 3265 50 00 0 prestadora 21 São Paulo 0 prestadora 11 3181 70 27 O nosso site É Nossatv.tv.br E o nosso WhatsApp São três Aí eu vou te dar O mais fácil 21 9 666 8078 Deixa eu orar Com quem está em casa Pai Eu oro Com quem está em casa Repreendo Todo o mal Desta vida E determino A bênção Em nome De Jesus Amém Agora vamos ficar de pé Que a coisa vai ser séria Aqui agora Vamos orar Com toda a fé Meu irmão O que que está lhe incomodando Missionário Essa semana Eu preciso de uma obra De Deus Na minha vida E Deus vai fazer Essa obra Vai começar a fazer Agora Curve a cabeça E feche os olhos Pai Eu falei desse assunto De uma obra Porque tem gente Que está marcada Uma consulta E está temerosa Essa pessoa Porque Deus A notícia Pode ser a pior possível Ih Meu Deus querido Mas nós queremos Nós queremos a boa notícia Nós queremos Oh Deus A cura Essa pessoa Que tem um cheque Para cobrir Não tem recurso Tem uma duplicata Para pagar Está atrasada Ah meu Deus Agora Em nome de Jesus Eu quero que o Senhor Abençoe Essa pessoa Oh Deus Que está sendo Perseguida Já não está dormindo mais Pai Ela veio aqui hoje Para receber a bênção Ela está orando Em casa Agora Para ser livre Dessa ameaça Que é real Que é verdadeira Mas que agora Passou a ser mentirosa Porque operando o Senhor Não tem quem impede E Deus Eu estou orando agora E una a minha fé Com a fé dessa pessoa E sobre a tua palavra Eu ponho a mão E digo Mal Vai sair Dessa vida agora Vai bater em retirada É uma ordem Que nós estamos dando Você está proibido De continuar E pai querido Eu te peço agora Usa o pastor Jaime de Amorim Oh nosso Deus No poder Na autoridade Que há no nome de Jesus Nessa habilidade Nessa capacidade Que o Senhor concede A pessoa de orar Porque o Senhor coloca As palavras na boca do homem Pai Essa pessoa ouviu a tua voz Ela ouviu a tua palavra E ela deve entrar Para decidir agora Jesus 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 É hora de mudança É hora de receber A energia que vem do alto É hora de receber O teu poder Nesta reunião Pai Agora Essa pessoa Já foi fortalecida Com a palavra Ela guardou a palavra No coração Para não pecar Contra ti Agora venha Sobre a casa dela Agora Deus Venha sobre a família Dela Alcance a família Dela Aquela pessoa Que está doente Aquela pessoa Que está no hospital Ou aquela pessoa A libertação Agora A benção E repreendemos E repreendemos O espírito Da miséria E repreendemos O espírito Do fracasso E repreendemos O espírito Da derrota No poder Que há no nome De Jesus Cristo E agora A minha voz E eu exige Eu ordeno Mal Vai embora Dessa pessoa O cólica Sai agora O dor Vai embora O infecção Vai embora É o estresse Que está causando Essa pessoa Ansiosa Essa pessoa Anda inquieta Essa pessoa Anda numa ansiedade Muito grande Isso tem produzido Dores horríveis Cólicas Horríveis Cólica Vai embora Dor Vai embora Sai a dor De cabeça Sai a dor Na nuca Sai a dormência Na face No rosto Vai saindo A mão Nos braços Vai saindo Essa dormência Na mão Vai saindo Em nome De Jesus Cristo O mal Onde ele estiver É uma infecção Nos ossos É uma inflamação Nos ossos Na junta Nas articulações Que essa pessoa Não tem os movimentos Liberados Solta mal Vai embora mal Sai daí agora Vai embora Todo mal Toda opressão Toda opressão Maligna Retroceda Em nome De Jesus Cristo Agora levante As suas mãos Oi Entre na adoração Entre no cântico Entre no louvor Agora Ah Você vai receber Essa energia De Deus agora Aleluia Aleluia Você vai cantar E vai dizer Deus Eu quero ser revestido De poder Agora Você vai cantar E vai dizer Deus Eu quero a unção Do teu Espírito Glórias E glórias Você cantou Oh Você louvou Você ouviu A palavra Você recebeu Uma oração Agora é a sua Gratidão Da glória a Deus Da glória a Deus Deus Teres Aplicemente, ouve o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Glória, salada, lamati, salacanto, somo ma dala, matura e baseia, dele me canto, somo ma dala, malamá, bendito é o teu nome, Senhor, Santo é o teu nome, glorificado é o teu nome, exaltado é o teu nome, isso você precisa, essa energia de Deus vai te acompanhar, essa energia do Espírito Santo, do alto, vai fortalecer você, você vai sentir vontade de orar mais, ou de falar de Jesus, de ter comunhão com Ele, você precisa porque vamos um dia estar com Ele, a nossa eternidade é com Ele, meu irmão a nossa eternidade é com Ele, meu irmão sinta prazer de estar na casa de Deus, sinta alegria de estar no altar, sinta alegria de estar na presença do Todo Poderoso Glória, Glória Glória Diga obrigado Jesus pela tua presença no nosso meio, vamos aplaudir o Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todos louvores bem forte pra Jesus recebendo essa unção do alto essa unção de poder mais forte mesmo que é pra Jesus aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Senhor onipotente descansar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo